Se você acha que a Ravonna Ranslayer morreu no final de Loki, segunda temporada, você pode estar muito enganado. E também, se você acha que aquele que permanece nunca pensou na possibilidade do Loki controlar toda a linha do tempo e se tornar o deus do tempo e do multiverso, você também pode estar muito enganado, hein? Será que ele não tinha nenhum novo backup, como ele fez com o Victor Timely? Vem comigo nessa, porque essa teoria vai explodir a sua cabeça. Fala pessoal, João Marcos Carneiro aqui. Vamos começar pelo mais fácil, porque essa teoria aqui exige concentração. Então vem comigo focado de agora até o final do vídeo, ok? Vamos lá. O episódio final de Loki se deu ao trabalho de mostrar a Ranslayer lá no fim dos tempos, aliás, no lixão da TVA, no lugar onde todas as pessoas, tudo que era podado pela TVA, ia parar lá. A gente viu muito sobre esse local lá na primeira temporada. Nessa temporada a gente não tinha ido lá até esse momento. Lembrando que a Ravona foi podada lá no episódio 4, né? Pelo X5, né? Antes, controlado ali pela Sylvie. Então, ela foi podada, ela foi parar no lixão da TVA. Então, lá estava ela, naquele local. Ela acorda assustada, igual o Loki acordou também na primeira temporada. E aí, eles se dão ao trabalho de mostrar três coisas pra gente. Ela olha pro lado e vê uma pirâmide do Egito, que já estava lá na primeira temporada. Que, pra quem é mais esperto, pegou que a pirâmide do Egito liga a uma variante do Kang, que é o Ramatute, que a gente já viu em Homem-Formiga 3 Quanto Mania, fazendo parte do conselho dos Kangs. E nos quadrinhos, o Kang viaja pro Egito Antigo, cansado de todo o seu sucesso, de toda a sua tecnologia lá do futuro. Ele viaja pro passado no Egito Antigo, monta uma nave em formato de pirâmide, a pirâmide de Gizé. É, na verdade, a nave de viagem multiversal do Kang. Ele vai lá, vira o imperador ali, o rei do Egito, sei lá como que a gente pode dizer. O faraó, né, o faraó, falei o nome certo finalmente. Ah, o faraó, não tem essa música, enfim. Meu Deus, que loucura. Ele vai lá, ele vai lá, ele é derrotado pelo Quarteto Fantástico e tal, né, e ele é o Ramatute. E a gente já viu ele no UCM. Tá, legal. Temos uma pista, que pode não significar nada, pode ser só um easter egg, uma referência. Pode. Mas aí a gente complementa com um vento soprando e na frente da Ravona dá pra ver escrito Tempo Sempre, né, que é o slogan da TVA, né, Por Todo Tempo Sempre. Então, o finalzinho do slogan, Tempo Sempre. Mostrando que em algum momento alguma TVA foi podada. Olha só, que interessante. Uma TVA provavelmente inteira podada. Por que alguém podaria uma TVA? Hum, interessante. E aí vem o Allayoff, né, não é mostrado, mas pela coloração roxa, igual a gente tem na primeira temporada. Naquele lugar a gente sabe que habita o Allayoff. Ele vem. A gente não vê ela morrer. Eles dão a entender isso. Mas quantas vezes a gente não foi levado a entender que alguém morreu e esse alguém não morreu. Então, se não tem corpo, não tem morte. Então, esse é o primeiro ponto. Né, muito importante da gente entender aqui. E aí, agora, eu vou resgatar parte do discurso do Aquele Que Permanece na primeira temporada. Quando ele tá lá fazendo aquele discurso muito bonito, a gente pega muita informação daquele discurso. Mas como eu sempre disse aqui no canal, a gente não pode confiar 100% na palavra de um vilão. Então, vamos lembrar, o que o Aquele Que Permanece fez? Ele criou uma nova versão sua, o Victor Timely. A gente tava teorizando, né, de que eles poderiam ser a mesma pessoa. E de que aquele que permanece só virou aquele que permanece porque ele recebeu o livro que ele, junto com o AB, escreveram. Enfim, uma loucura muito grande. Né, o paradoxo de Bootstrap. Então, o que, na verdade, ele tava fazendo era um jogo pra levar o Loki até ele novamente. Então, ele levou o Loki até lá com a Sylvie e depois, através dos deslizes temporais, através do Victor Timely, através de tudo isso que tava acontecendo, como também teorizamos aqui no canal e acertamos, tudo continuou seguindo o que aquele que permanece queria. E, naquele discurso dele, ele fala que ele controlou o Allay-Off e, a partir disso, que ele conseguiu isolar o Universo 616 dos outros Universos, afastando a Guerra Multiversal do Universo Marvel. Aquela primeira variante encontrou uma criatura. Allay-Off. Eu controlei o poder da fera e transformei Allay-Off em arma. E, encerrei, eu encerrei a Guerra Multiversal. E ele fala, né, então, eu controlei o Allay-Off. Opção número 1. Não podemos confiar em tudo que ele diz, né? E se não foi ele que controlou o Allay-Off e foi a Ravonna? A Ravonna era parceira dele. A gente viu isso nessa temporada. E a gente não tá falando de um ciclo que, teoricamente, o Loki quebrou? E aí é que entra o resto da teoria da questão de, será que ele quebrou ou não quebrou? Será que aquele que permanece foi realmente derrotado ou não? Mas, calma, a gente vai chegar lá. Então, a gente tem a opção. E se não foi ele que controlou? Foi a Ravonna. E aí, o ciclo continua. Ela volta a ficar amiguinha dele. Ou então, ela conhece, lá no reino, lá no lixão da TVA, ela conhece o Ramatute. E eles controlam juntos o Allay-Off. Opção número 2. Outra opção. Isso faz parte de um backup da história. Pra que o Ouroboros, né, o ciclo sem fim continue acontecendo. Porque assim como o Victor Timely era um backup fake, só pra levar aos acontecimentos que o Aquele Que Permanece queria que acontecessem, ele pode novamente ter plantado isso. Por quê? Se cada passo que o Loki continuou tomando, levava ele de volta pros fins dos tempos, A poda da Ravonna pra levar ela pro fim dos tempos, também era um plano do Aquele Que Permanece. O Aquele Que Permanece fez o Loki fazer tudo o que ele fez. E, portanto, podar a Ravonna também era parte do plano, pra que ela chegasse lá. Ou encontrasse lá uma variante do Kang, o Ramatute, ou qualquer outra variante. E aí eu digo mais, eu digo mais. O meu relógio tá me avisando aqui que eu tô tendo um ataque do coração, meu Deus. Por essa eu não esperava, galera. E aí, então pode ser um plano pra ela encontrar o Ocara, outra variante, ou outras variantes, ou pra ela dominar o Allayoff. E começar a ter essa separação novamente. Então, temos um plano aí desse cara, hein. Esse cara é ardiloso, esse cara é o maior vilão que a gente tem até agora, gente. Ele parece bonzinho, mas ele não é, definitivamente. Eu não vou dizer que eu tenho medo dele. Eu admiro esse cara, porque ele é brutal. Ele é sensacional. De tão ruim. Eu adoro o vilão. Bem construído, então? Meu Deus. Mas continuando, então, essa loucura aqui que eu tô trazendo pra vocês. Já deixa um like, vai. Tô merecendo um like e uma inscrição. Se você não se inscreveu ainda, você tá de brincadeira, né? Olha quanto conteúdo aqui. Oito minutos, nove minutos de vídeo, quase. Porra. Se inscreve, deixa o like, por favor. Vamos continuar. Então, temos essa questão da Ravona, certo? Sem falar que agora, a TVA está procurando Kangs que venham a interferir no universo meio-meia. Se algum Kang vier a interferir no universo meio-meia, o que eles vão fazer? Vão podar o cara? Se podar, vai ter inúmeros Kangs lá no lixão. É uma boa ideia deixar tanto Kang junto no lixão, provavelmente junto com a Ravona, e com outros Kangs que já possam existir lá, como provavelmente esse Ramatute que eu falei por causa da pirâmide? Ou eles vão simplesmente ter que matar? Porque eles vão começar a podar. Vão encher de Kang no lixão. Vão perceber que isso não é uma boa ideia. Então vão precisar matar os Kangs. Mas os agentes da TVA têm capacidade de matar os Kangs? Acho que não. Aí que eles vão precisar de heróis pra fazer isso. E aí que eles vão começar a recrutar os heróis do multiverso. Os vingadores do multiverso pra fazer a boa. Olha só, hein? Talvez aí que a gente entre em Deadpool 3, em Wolverine, junto com o Deadpool, nesse filme de julho do ano que vem. Olha só, as coisas se encaixando, presta atenção. E aí agora a gente parte então pra parte final. Aquele que permanece sabia até depois da sua morte o que ia acontecer. Porque era tudo um ciclo. Na conversa que ele tem exclusivamente com o Loki, nesse último episódio, episódio 6, da segunda temporada, ele fala várias vezes que ele sabia que o Loki ia chegar até ele. Porque muito provavelmente pra formar a linha do tempo sagrada com os acontecimentos que deveriam acontecer, e a gente vê que não pelas próprias mãos, né? O Loki consegue parar o tempo e mudar de localização no tempo pelo deslize temporal por si só. O Aquele que permanece, ele consegue fazer a mesma coisa. Só que com aquele tempipédia, aquela pedra que ele tem. Então, a gente pode concluir que o Aquele que permanece, assim como o Loki, nesse episódio 6, viveu infinitas possibilidades pra fazer, pra tentar salvar o Tear do Tempo, o Aquele que permanece pode ter vivido também infinitas possibilidades na linha do tempo pra chegar na versão que a gente tem e que levaria o Loki até ele e que depois levaria o Loki de novo até ele, graças aos deslizes temporais. Então, por ter vivido tudo infinitas vezes, Aquele que permanece sabe de tudo. E sabe quais são as melhores opções e as piores opções. Ou seja, em todas essas histórias que ele pode ter vivido, essas infinitas histórias em que ele pode ter vivido, ele não viveu nenhuma história onde o Loki ia fazer isso que ele fez agora, de se tornar ele o rei, o deus do multiverso, o deus do tempo, o Loki-Deus, o deus Loki. Em nenhuma possibilidade, Aquele que permanece viu isso. Um cara tão inteligente, tão esperto e que viu infinitas possibilidades. É óbvio que ele viu. É óbvio. Então ele tem um backup para todas as possibilidades. É por isso, galera. É por isso que depois de Guerras Secretas, não vai ter mais o que fazer. Vai ter que ter o reboot. É por isso que agora, mais do que nunca, faz sentido o Loki morrer no final de Guerras Secretas. Porque o Loki morrendo no final de Guerras Secretas, não tem como ele mais proteger e controlar o tempo do universo meio meia. Vai tudo se explodir. E vai ter que começar do zero. Vai ter que começar do zero como o Aquele que permanece disse. Que a Guerra Multiversal vem e sem a TVA vai tudo explodir, vai tudo recomeçar. E ele mesmo diz que a TVA é um mero objeto dentro de tudo aquilo. Que na verdade, depois que explode tudo, é só reconstruir a TVA. Por isso que a gente tem uma TVA podada, provavelmente inteira, dentro do lixão da TVA. E que aparece na frente da Ravona. Sua cabeça explodiu. Eu só tenho que te pedir. Eu não deveria nem pedir. Mas se inscreve aí. Deixa um like. Pelo amor de Deus. Olha que teoria essa que eu inventei aqui. Pode estar tudo errado. Mas não foi legal pensar nisso? Eu estou melhor que muito roteirista por aí, hein? Fala sério. Se inscreve nesse canal. Deixa um like. Aqui na tela. Tem uma playlist completa. De logo que segunda temporada. Eu tenho certeza que pelo menos um desses vídeos, você ainda não viu. Então vai lá ver. Pelo amor de Deus. Ah. Cansei.